Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos carregar esse negócio enquanto ele começa, né, e começando aí como sempre, né, dando o next turn pra gente relembrar, nossa, tudo mexeu ali, relembrar o que tem que ser feito, inspecção completa, maravilha, ganhou mais um de população em sabe-se lá onde, e tá, esses caras aqui, a gente não tá em guerra com ela não, né, tá ligado aí, então, operando e tal, né, já tinha amigo, minguinho, Esses barcos aqui, eles estão vindo aí pra turismo, né, fins turísticos, então, vou segurar ali um pouco, não, 5, 6, cara, você trouxe NDR também, cara, também, você vai dar um belo de um turista, né, vai lá, você tá levando tiro já, e tá, tem um intruso, intrusando, a intrusão intrusada, Aham, ela respeita nosso negócio científico, que dane, né, o meu respeito dela, a esse ponto a gente nem liga mais, opa, tem um negócio ali pra gente pegar, tá, poderia anexar esse negócio, né, a gente ia poder controlar a produção e tal, mas, cara, aí é preguiça, né, já tá uma lerda ou só, desse jeito, deixa eles fazerem as coisas que eles querem, né, unidade não meio que, não tá tão em falta assim, né, então, vamos lá, é, executor, executor é uma menina, Legal, bacana, você vai executar ali, você vai executar ali, você vai fazer uma linha de fogo, tá, a gente não declarou guerra a ela ainda, ou declarou, É, é, eu acho que seria uma boa ideia, a gente começar a dar um drop de bomba na cabeça deles, você tá indo pra onde, tiozinho, mostra, né, assim, Comentos, valeu dito, tá, então tá, aham, vou falar, você bombardear ali, sim, se dane, bom, Ah, já começa a debulhar aí esse negócio, é, vamos usar, Harold vim de que, qual é o Harold, é o Harold, vai lá, né, bombardeou, maravilha, bombardei ali, Bom, 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 olha, parece umas bombas atômicas, né, muito louco, supremacia é foda, vai, taca ele aí, caraca, menos um, e tá, agora liberou um trader, Como a gente, né, não tá, não sobrou muita gente pra fazer trade, talvez tenha, né, negócio, né, né, isso aqui é dos armas, tá, uma estação, Food, production, culture, ah, tem muito mais coisa que a gente pode ganhar, né, tipo, 3 aqui, não, ali a gente daria muita coisa pra eles, Hipcastle, quem ganharia, né, se a gente, tá, como esse aqui tá precisando de mais ajuda do que Hipcastle, né, então faz aí, Prime, General, pode, deixa eu ver, não seria uma ideia horrível, né, ir pra lá, ajudar no combate, mas, Pelo caso, aqui, vai pegar, se bem que tem bastante gente chegando aí, e ali em cima, talvez falte, né, então vamos pra lá, Aham, desce o cacete nesse cara, ó, essa aqui, ó, é resistente, é bem resistente, diferente, né, do que a gente já tá acostumado, Ó, um espacinho aí, boom, Bom, E aí, o que você tá fazendo? Ah, ele tá destruindo, né, destroçando aquela cidade, Tá, você vem quase no limite aqui, e dá uma pegada nele, Boa, aham, hum, também, mesma coisa, quase no limite, e boom, Menos um, é pra preocupar, Nozes, Aham, Whisperer, não, esse é um cara legal, Um cara bem legal, peraí, vamos ao vindicator primeiro, Vai, ah, você consegue matar? Não consegue, Hum, Aí, então vai você, Consegue não? Tem ângulo não, né, E, ali em cima, talvez consiga, Aí, E tem uma montanha aqui, Buscando o caminho, Então, Tava enxergando, Tá, você tá precisando parar, não tem jeito, E, Já faz uma expedição ali, É o que mesmo? Profit, é um tanque, né, um tanque, Conserta, pode consertar aí, vai, Isso aqui, Poderia ficar matando ET, né, Mas, Posicionar logo, Dane os ET, Tá, Tem, hum, Tá todo mundo aqui, né, Perto dessa cidade, Primeiro, A gente já pega ela aí, Trade Convoy, Vai, sei lá, cara, Então, Idibus, Então, Esse daqui parece legal, Vai lá pra lá, Não sabe se lá onde, Vai lá pra lá, Whisper, Whisper, Vai pra lá, Não tem muito o que fazer aqui, Então vai pra lá, Use Production, Deep Castle, Eject, É, tem bastante, Hum, Prime Gelopode, né, Quanto mais, Me, ó, Aqui, Bom, Aqui, Tão morrendo, né, Faz qualquer coisa, Vocês não vão, Durar muito, né, A gente vai destruir essa cidade, Tá, Esse Prime Gelopode, Ele é o pod, né, Tem que subir ali, Vai tomar muito dano ainda, E a Asma vai chegando lá, A gente dá uma consertada, E já era, Vai lá, Galeras, O que eles estão fazendo aqui, Tão querendo, Não é um caminho pra ir pra lá, Por isso, Vai executar esses caras, Pessoalzinho se curando, Pessoalzinho se bombando, Quato, Tão levando um daninho, Tão levando um daninho, Meio chato, Mas é possível, né, Que isso aqui termine agora, A gente pode mandar os, É, Eu acho que a gente vai pegar essa cidade agora, E acabar com esse inimigo, Tá, Desprodução, Fazer o que? Gator, Faz aí, Produção, Posso, Não é baratinho, Cetras, 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 Sempre legal, Pra pegar, Combardei ali, Aliás, Cê, Vim aqui, Vim aqui, Vim esses caras, Cetras, Não matou, Filha da mãe, Gente, Harold, Consegue pegar ali, Vai lá, Elvis, Um de dano, Maravilha, E, Consegue atirar ali, Um, Boa, É, Erradicando todo mundo, Aqui né, Um básico, Aqui ó, Um básico, Hum, Não vai alcançar, Pra atirar, Hein, Ah, Conseguiu, Boa, Muito boa, Consegue invadir, Consegue né, Tadam, Matemática Transcendente, Matemática Transcendente, Markov's Eclipse, Militares lutam com força total, Mesmo quando estão danificados, Interessante, Ação Transcendental, Tá, Então é pra começar, Um projeto de vitória, Científica, Alguma coisa assim, Qualquer jeito né, O Proof é a única fundação, Para o edicto de vitória, Né, A gente pode fazer, Nível C de pureza, Tá, Nexia cidade, Não, Create Puppet, É interessante, A gente poderia ganhar, Fazendo, Projeto, Né, De contato e tal, Mas a gente tá tão próximo, Né, Da vitória militar, Que, Faz pouco sentido, A gente né, Mirar nesse tipo de vitória agora, Então vamos continuar aqui, Né, O edicto pode ajudar ali também, Vamos, Gator, Também bora lá, E, Tá, Esse cara aqui, Precisa reparar um pouco, Você também viu, Reparozinho aí, Não faria mal a ninguém, Aqui, Hum, Aqui era bom, Qual o alcance dele mesmo, Não tem como ver, Ah, Mas se vê ele, Tá, 100% a mais, Atacando cidades, Gator, Não diz, Cara, Vem que tem uma montanha ali, Eu acho muito, Muito pouco provável, Que ele consiga atirar, Naquela cidade, É, Vai ter que se preparar, A gente preparar, Pra ir pra lá, Então, Fica aqui em cima, Depois a gente, Pô, Vai numa só, Uma atacada só, Ele pode, Hum, Fica, Fica errado ali, Pera aí, Vai transiguente, Tá, Beleza, Você, Pode vir ali, Ele pode também, Hum, Ali você vai ser visto por alvo, Ou alguém, Não tem coisa ali, Fica, Né, 18, Prime de ali, Pode, Um pra cá, Ou pra cá, Eu acho, O, Isso, É, Lá é meio costal, Eu acho que a gente vai conseguir, Pegar, Né, Aquelas cidades, Hum, Só com coisa naval, Né, Então, Talvez não tenha tanta necessidade, De mandar tanto exército, Pra lá, Aqui não, Ele não dá pra pegar com naval, Não, Tudo, Cidade, Tem, Protegida aí, Por terra, Aliás, O cara, Pensou, Né, O cara não, A minha, Ela pensou, Até que bem, Né, De ter construído aí, Vai ver, Pressentiu que ia ter uma certa dominância naval nesse jogo, Ah, E Shelly não, É pra fazer, Acabação, Cadê? Onde é que tá o negócio? Ah, Ele não tem módulo de expedição, Filha da mãe, Vai pra lá então, Vai recuperar um módulo, Lá, Sobe aí, Ali, Ali, Ah, Tá parado, Parado, Então, Gente, Depcast, Taxidane, Vai pra, Lá pra baixo, Também, Né, Drone, Change, Vai lá, Menos dois de Frexite, Maravilha, Aliens Hostis, Vamos descer, Cacete nos Aliens Hostis, Né, Não tem problema não, A gente já resolveu, Ah, Pum, Capturamos ali, Energia, Oh, Roubamos a energia dos caras, Legal, Legal, A gente nem tá usando inteligência, Né, Comprar Frexite, Time, Usupration, Paciência, Tá, Né, Vai aí, Ele tá coisando, E, Comprar Frexite, Também, Preterigência, Ninguém, E, Next, Ah, Curou, Tal, Né, Tem os caras se mexendo, Ainda aqueles navios, Bem, 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 Básicos, Né, Que não tem, Nenhuma afinidade, Nem nada, Muito ruins, E, E, Não descendo aí, Tá, Ah, Gilelopode, Você é muito bom, Né, De combate, Pega aí, Vai, Vai no meio da mulher, Boa, Desceu o cacete, Né, E vai descendo ali, Ah, Você, Vai precisar, Se recuperar um pouco, Também é ruimzinho, De combate, Né, Você, Quatro de força, Não é só, É bichinho, É no começo do jogo, Opa, Atira ali, Um, Dois, Três, Um, Três de alcança, Maravilha, Que louco, Quase destruiu ali, Tá, Quase foi ali, Não é pra destruir, Mas vamos atirar ali, Coitado, Ah, Carol, Tenta pegar ali, Dar um dano no cara, Mais um aqui, Carol, Vai lá, Trabalhei, Cadê, Ahn, Ataco, Como ataco, 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 Ah, Sim, Eu te amo também, Muito legal, Vamos mudar a nossa relação, Tem uma relação muito legal aqui, Chamada War, Yes, Eu gosto dessa relação, Vocês gostam? Espero que sim, Eu preciso ter muita escolha, Tá, Taca aí, Ataco aí, Ataco aí, A Swat, Adida, Uh, Não, Caiu, É, Tá bem, Maluco, Tá bem, C, Ahn, Set up for a range of attack, Consegue atirar ali, Menos mal, Né, Um, Uma pegada ali, Fica aqui, Né, Vai ter que se consertar, Né, Se reparar um pouco, Vai passar aí, Asma também, Ahn, É, Vai pra lá, Também, Vai pra lá, Tem um HP demais aí, Não precisa ficar consertando não, Vai pra lá, Ahn, Que isso, Ridic, Esse aqui não tá muito bem, Dá uma água pra ele, Ahn, Ali, E dessa vez, Ainda não, Aqui ó, Na frente, E, Alerta, Fortifique, Você trouxe NDR, Pode subir ali, Você aguenta o tranco, Eu acho, E next, Nunca chegando, Boa, Você não tem espaço, É isso, E você não consegue, Chegar lá numa só, Valerito, Opa, Você consegue, Não consegue, Ahn, Porque esse filho da, Passou na frente, Valerito, Temos aí um, Negócio, É como destruir esses caras aí, Torpedo, Não bloqueei meu, Gelio Pod, Gelio Pod, Never End, E aí, Acordado, Pode ser também, Gelio Pod, Saudades, Era o Quartz, Dos, Paratroopers, Do, 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 Já podia tá chovendo aí, Um monte de soldado, Né, De lá da base, Saudades, Ahn, Ah, Gelio Pod, E Profit, Profit vai, Profit, Nossa, Ninguém consegue chegar ali, Né, Nesse, Maldito, Negoso, Eu acho, Eu acho, Que vai dar bosta, Eu vou um apeidado ali, Na, NDR, Eu vou outra mais fraquinha, Vai levar um cruzador, Bem fraquinha ali, A cidade até que é forte, Mas, As unidades dos caras, É uma vergonha, Vamos levar, Até que é bom, Mandou bem ali, Com, Com artilharia, Boa, Boa, Olha, Primeira vez que a gente perdeu uma unidade, Eu acho, Nessa guerra, Levando aí um foguinho, Né, Dois, Também, Ó, Vamos levar mais um dano, Talvez os três, Sim, E os tanques, Estão rolando aqui, Né, E, Laiar, Vai matar, Ah, Matou o nosso, Filha da mãe, Filha da mãe, E, Tão doidão, Né, Por causa da gente, Tá, O que que tá rolando aqui, E, É pra fazer, Onde você tá, Você tá ali, No meio do nada, Tá, Faz uma, Preserva ali, Nígina, Sei lá, Não de quest, Faz 100% de ciência, Ou, Tecnologia grátis, Eu curti a ideia, Ah, Recebemos, Free technology, Vai ter que escolher, Veterans e Gend, Ali, Então, Mais poder, Mais poder, Mais poder, Mais poder, 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 Tecnologia gratuita, Né, A gente vai escolher alguma coisa, Que não, Isso aqui, Né, Porque a gente, Tá pesquisando, Que isso aqui, Faz driver, A idade fica mais forte, Tem mais alcanés, Aqui é pra defesa, Não é exatamente, Que a gente precisa, No momento, Né, Hum, Não tecnologia, Que isso, Não pasture, Gostaria de filtros, Com unidades, Isso aqui, Leve destroyer, Isso aqui, Parece ser um legal, Né, Doze de pureza, Pra fazer, EGES, Sete de pureza, Sete de pureza, Mas está lá embaixo, Então a gente já tem, E tal, Tecnologia, Vai ter o que? Vai, Isso aqui é, Saúde, Vai, O fio, Que isso? Ah, Mas está falando, A unidades, Não, Não tem, Acho que é porque é o caminho, Né, Se você for, Aquilon, É o que a gente podia fazer, Nossa, Um Siege, Heavy Carrier, Isso aqui, Isso aqui é muito louco, Infelizmente não estamos lá, Imortal, Pureza e Harmonia, 3 e 3, É uma unidade forte, Hum, O que ele custa, Xenomasa, A gente tem bastante, Ó, Interessante, Isso aqui, Uh, Isso aqui, Ah, Isso aqui é muito, Tem que ter um espaço ali, Protobus, Gostaria de ter um rótulo, Mas não vai enrolar, Protogênica, Evolução alienígena, Não vai enrolar também, Ó, Xenotitan, Também nada, Capitação, Transform, Pensador, Fiasma, Hum, Fabricador, Orbital, Isso aqui, Mais produção, Um satélite, Deixa eu, Hub, Vamos ver, Leio, Deve ser coisa, Né, É, Espacial, Application, Daí é um care, Né, Care, Interessante assim, Por ser interessante assim, De ver, Mas, Sei lá, Posso não gastar isso? Não, Não, Acho que eu tenho, Eu sou obrigado a pegar alguma coisa agora, Então, Infelizmente, A gente vai ter que pegar alguma coisa agora, Isso aqui faz, Tronsphere, Então, Já tô, Meio que na dúvida, Do que pegar, Né, Tinha tanta coisa, Um portão para trazer o pessoal da terra, Para cá, E aí, Cria a vitória da terra prometida, Interessante, Então tem uma vitória só para purity, É Fabrication, Pode ser, Né, Talvez, Quer dizer, Queria, Eu não quero, Vai pegar alguma coisa, Deixa eu pegar aqui, A loja ali, Três turnos, Uma coisa bem, Bem barata, Drone climático, Hum, Apadeiro controller, Faz mais, Fudida, Comida, Ô, Cacido, Ah, Tem esse negócio aqui, Arquiteto, Presa, Harmony, É um negócio dedicado, Mais poderoso, De suporte, Precisa de floodstone, Ele não tem floodstone, Mas, Faz aí, Nível 6 de Harmony, Não tô, Né, Interessado em, Para Harmony, Mas, Vamos pegar, Não, Que veio, Atirem esses carinha, Né, Com o nosso, Carinho de heliopódio, Piu, Piu, Vai lá, Pega o, Safado, Bom, 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 Tem chance de acertar ali, Não, Né, Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui, Então, Ah, Sobe ali, Infelizmente, Eu acho que ele vai morrer, Né, Tampouco ele vai levar aí, Vai perder invisibilidade, Né, Que é uma das maiores vantagens dele, Mas, Isso aí faz parte, Nessas coisas acontecem, Você pode tirar ali, Não, Né, Não, 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 Cadê um, Fake unit, Ah, Vai ficar, Até se curar, Tá, Manda os bombardeios, Né, Ameaça, Helge, Cada um, Helge, Pô, A gente matou, Né, Uma das ameaças, Mas tem muitas ali, Né, Pegando, Ameaçando o nosso amigo, Vai tirar ali, Vai tirar aqui, E você, Vai vir aqui pra, Pra frente, E, Combardei ele, Interessante né, Se eu pudesse ir direto ali, Mas infelizmente não vai rolar, Edit, Você tá pronto pra outra, Né, Então vai pra outra, Aham, Quase pegando, Então pega ali, Beleza, Entra aí, Combate kill, Pá, Ah, Great puppet, Sim, E, Você, Pega esse safado aí, Antes que ele entre na terra, Aqui na terra, Ele luta, Não fumar, Nem tanto, Eita, Pode fuzilar, Eita, Nós, Que isso, Então tá, Né, Aham, Trouxe um DR, Daria um pau nesses caras, Mas também pode se consertar, Aí de boa, Né, Vai dar um, Tiro ali, Tiro ali, Pá, Aham, Um certo pouco, A destino, Ele, Pode, Não tá, Tão necessitado de reparos, Né, Então vai pra lá, Aham, Que isso, Profit, Profit, Pode ser, E, Você podia até vir pra cá, Viu, É interessante, Um ataque ali, Aí já pega aquela cidade, Axioma, Interessante, É, Mais ou menos, É um bom, Sobe, E, Automatiza, Não quero mais ver o Worker, Né, Também, Tô cagando, E andando pros Workers, Deixa eu ver, Tem um monte de coisa aí, Galera, Então vou ficando por aqui, Próximo episódio, Talvez seja o final aí, Da série, Que a gente vai matar todo mundo, Eu acho, E a gente vai ver, Né, Que vai demorar mais um, Não, Beleza, Então, Se vocês gostaram desse seu like, Se inscreveu no canal, Porque compartilhe os vídeos, Ajuda bastante, Né, Seja no Twitter, E no Facebook também, Beleza, Então, Valeu,